Meus amigos, a esquerda deve estar totalmente ensandecida, porque acaba de ser desmascarada uma das grandes narrativas que foram propagadas contra o presidente Bolsonaro e seus aliados. Uma grande notícia para o tenente-coronel Mauro Cid Gomes, ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, que segue preso a mando do ministro Alexandre de Moraes. Então o secretário de saúde de Duque de Caxias admitiu que foi ele que manipulou os dados no cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro, algo que realmente pode virar o jogo para o tenente-coronel Mauro Cid Gomes, meus amigos. E claro, ajuda a desbancar aí essa narrativa que vem sendo empregada pela esquerda, de que o presidente teria adulterado seu cartão de vacinação para viajar aos Estados Unidos, e que isso foi um crime gravíssimo. Bom, algo que desde o início eu venho falando para vocês, isso não se sustenta, porque o presidente, ele tem a prerrogativa de chefe de Estado, ele não precisa apresentar o cartão de vacinação, assim como a sua filha, que em razão de ser menor de idade, também não precisava à época e continua não precisando apresentar o cartão. Então realmente isso não tinha o menor sentido, mas a título de narrativas, eles precisavam ali emplacar alguma coisa contra o presidente Bolsonaro para gerar desgaste, para gerar ali acusação, para tentar manchar ainda mais a sua imagem, né? É claro, eles precisam fazer o presidente Bolsonaro perder o apoio que tem, porque o outro lado a gente sabe não tem, não é? Então vamos acompanhar essa notícia que está bem interessante, saiu no Terra Brasil Notícias. Bomba, secretário de saúde da cidade do Rio admite que foi ele que manipulou dados de Bolsonaro no cartão de vacina e não o coronel Cid, né? Então o jogo pode mudar para ele. O secretário de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha, admitiu ter usado a senha de uma enfermeira para excluir do sistema do Ministério da Saúde dados falsos de vacinação do ex-presidente Bolsonaro e de sua filha. A informação consta no pedido de revogação de sua prisão preventiva feito ao ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. E de acordo com a Polícia Federal, Brecha foi o responsável por inserir o registro falso sobre a imunização contra o pastel de flango, não é? Então, no pedido, o secretário argumenta que Caxias registrava a menor cobertura vacinal durante a pandemia e passou a receber, inclusive, questionamentos da Defensoria Pública. Brecha afirma que, diante da necessidade de que os dados fossem inseridos o quanto antes no sistema, foi realizado um mutirão em que houve o compartilhamento de logins e senhas de acesso. Dessa maneira, o secretário alega que, embora as inserções indevidas tenham sido registradas em seu nome, abre aspas, isso não significa que ele efetivamente inseriu as informações no sistema. Bom, o ponto é que, mesmo ele dizendo que não tenha sido necessariamente ele que alterou os dados e tudo mais, bom, foi com a senha dele, né? Então, ele tem a responsabilidade objetiva. A senha é pessoal, não é transferível, né? O secretário municipal assume, no entanto, ter atuado na exclusão de dados de vacinação do ex-presidente e de sua filha, ocorridos em 27 de dezembro do ano passado. No pedido feito ao STF, Brecha afirma que a medida foi tomada por ele após uma análise interna nos dados do sistema constatar que ambos figuravam na lista, abre aspas, sendo fato público e notório de que não se vacinavam naquele município, né? Procurado, o advogado de Brecha, Marcos Criciúma, não retornou os contatos. Em depoimento ao PF, Bolsonaro voltou a dizer que não se vacinou e negou a participação em qualquer iniciativa para adulterar o próprio cartão de vacinação e da sua filha. O que é óbvio. Que motivo teria o presidente Bolsonaro para adulterar o seu cartão de vacinação, né? Na época, eu até conjecturei aqui. Bom, será que o tenente-coronel Mauro Cid errou, né? Será que ele fez isso ali? Sei lá, foi um erro pra mais, digamos assim? Sei lá, com medo do presidente ser barrado lá nos Estados Unidos por não ter ali o cartão de vacinação. Ele foi lá e providenciou aí essa adulteração no sistema pra, sei lá, salvaguardar e, quem sabe, impedir o presidente Bolsonaro de passar por um papelão, né? Não sei, mas na época a gente conjecturou isso, né? Será que o tenente-coronel Mauro Cid fez isso aí? Agora a gente vê que não, que não foi ele, né? Então, ele ficou em silêncio, mas isso não significou necessariamente que ele era culpado. Veja só. Abre aspas. E a inclusão pode ter sido realmente um equívoco, pois é preciso apenas digitar um CPF para tanto. Deve-se esclarecer ainda que a exclusão foi feita pelo próprio requerente, por meio da senha da senhora Cláudia Helena Acosta Rodrigues da Silva, uma vez que sua senha não lhe permite efetuar exclusões de dados ou não funcionou naquele momento. Explica a defesa do secretário no documento protocolado no STF, né? Então, o advogado pondera ainda que Bolsonaro viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro após a exclusão dos dados. Dessa forma, diz o defensor, a inclusão indevida das informações não gerou prejuízos. Ora, se não gerou nenhum prejuízo, não tem nem porquê ter um processo acerca disso, né? Continuando. Então, aquilo que eu havia falado, o presidente Bolsonaro era chefe de governo e chefe de Estado, né? Portanto, não precisava apresentar a carteirinha de vacinação e seria uma burrice conjecturar que ele mesmo teria adulterado, sendo que ele não precisava apresentar, né? Mas não, a esquerda não tem lógica com a esquerda, não tem lógica com essa gente, né? E até, sei lá, a justiça que aceita uma denúncia dessa, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de bom senso, né? Porque não faz o menor sentido você jogar uma ação dessa pra frente, sendo que o presidente não tinha motivo nenhum, nenhum, pra adulterar o seu cartão de vacinação, né? Uma das premissas quando se investiga um crime é a motivação, né? O que o autor do crime teria a ganhar com esse ato ilícito? No caso, vamos ver aí o que o presidente teria a ganhar adulterando o seu cartão de vacinação. Nada. Ele vai cometer um crime de graça sem ter nenhum benefício com isso? Pelo amor de Deus, né? É subestimar a nossa inteligência. A mesma coisa, a sua filha, Laurinha, ela é menor de idade, não precisava apresentar lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, vamos ver agora o que vai acontecer. Se, de repente, o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, o tenente-colonel Mauro Cid Gomes, vai ser solto, né? Eu acredito que não, porque tem outras acusações ali contra ele, né? Enfim, vamos aguardar e ver no que isso vai dar e esperar que a justiça seja feita. Mas é um grande dia, terminamos a semana muito bem, né? Não foi uma semana tão ruim assim, apesar de altos e baixos, mas é uma boa notícia, né? Isso vai ajudar para que, das várias narrativas que foram emplacadas contra o presidente Bolsonaro, sejam derrubadas, né? E quem sabe a gente tenha uma grata surpresa aí na próxima terça-feira, quando então será o julgamento do presidente lá no TSE, né? Que pode, inclusive, torná-lo inelegível. O que, olha, pode ser um grande tiro no pé para o sistema. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Por enquanto, curta, comente, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se for novo por aqui e siga a nossa página no Facebook. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.